Na zona da Mata Mineira, um homem de 32 anos, ele foi morto a tiros na porta de um barco no bairro São Vicente. A confusão aí, ó. Isso foi manhã sua. De acordo com a polícia, o autor do crime chegou no local, na garupa de uma moto, que é uma dinâmica já bem também usual, né? É, chegou na garupa de uma moto, ele entrou e disparou várias vezes contra a vítima, que não teve tempo de reagir, segundo a ocorrência policial em forma. Os dois homens fugiram no veículo e não foram identificados. Aí tem que usar câmara de segurança, de circuito de vigilância, das proximidades, né? A polícia está em busca de informações sobre os autores do crime. Quem tiver a informação, está acompanhando o Balan Geral, presenciou isso aí, ficou sabendo de alguma coisa. 181 diz que denúncia ou o 190, tá aí, ó. É, a nossa região é isso aí. Mata-se muito, né? É.